Tudo vai crescer Numa explosão de vida Cada pequenino grão é mais um ponto de partida O gramado novo vela o dia A chuva toca o chão Que mais verde vai então ficar Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Ela é perfeita Ela é perfeita Seja bem-vinda Eu só peço que o tempo não tenha tanta pressa De te fazer crescer Eu vou pra sempre lembrar Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até humano De você esticando os bracinhos pra mim De amar e ser amada tanto assim Eu tenho um, dois mil motivos pra te amar Mãe tem que ser durona Claro, claro Durona Boa Eu vou dar conta disso Pra querer que o tempo passe mais devagar Eu me riso Onde? Cadê papai? Papai Onde? 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 Seis, outra, uns, dez. Apaixonou? Eu apaixonei, você apaixonou? Eu apaixonei também. Com certeza é uma princesa. Como poderia ser tão linda e não ser uma princesa? Eu acredito em ti. Eu tenho um, dois mil motivos pra te amar. Eu tenho um, dois mil motivos pra querer que o tempo passe mais devagar. Feliz um, dois aninhos pra ti. Eu te amo, pai. Prometo ser um, dois mil motivos que te faça sorrir. Sempre, sempre, sempre. Ela não tá linda? Linda do jeito que é. Primeiro, ela tá sempre linda. Quando é que a princesa vai chegar? Daqui a pouquinho, fofora. Coisa linda Vou pra onde você está É a nossa família. Me chamar Coisa linda Meninos, digam Pose. Pose! As meninas são loucas por você. Deve ser um pai divertido. Melhores amigas hoje, amanhã e sempre. Ah, coisa linda Vou pra onde você está O que eu faria sem você? Estarei aqui sempre Ao sentir que o momento chegou De adiante seguir Um pedido que se renovou Faz o sonho crescer Uau, ela é linda A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade É só acreditar Na princesa que está em você Você vai ser uma adulta maravilhosa Deixa brilhar Olha em volta e seja aprendiz Vai se surpreender Um mundo encantado Um mundo encantado Tão nobre e feliz Logo vai descobrir A princesa em você vai surgir A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade Pra ser verdade É só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Forte assim Pode confiar Não vá parar A mágica vai se espalhar Não vá parar Não vá parar